Oi pessoal, aqui é Bi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E gente, eu acabei de descobrir uma coisa muito legal. Eu estava respondendo alguns comentários no meu último vídeo sobre a documentação de recenseadores e uma pessoa comentou o seguinte, se eu sabia como dava para ver o mapa dos setores censitários. Vai estar aparecendo aí o comentário na tela. E como ela falou, os recenseadores, dependendo da nota que tirarem no treinamento, vão poder escolher qual setor censitário vão querer começar a coleta deles. E aí eu fui atrás, porque eu fiquei bem curiosa, e achei o site do IBGE e enviei para ela. Mas ela me respondeu dizendo que já tinha achado aquele site, que baixou o arquivo, mas não estava conseguindo abrir. E aí eu ainda, muito curiosa, fui atrás para ver como dava para ver tal desse bendito arquivo. E aí eu consegui, gente. Vocês podem ver pelo Google Earth no navegador ou no aplicativo. E eu vou estar mostrando isso para vocês aqui nesse vídeo. Então, pessoal, eu estou aqui com o site do IBGE aberto. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E aqui é onde a gente vai baixar o nosso arquivinho para jogar no Google Earth depois. Aí vocês vão ver aqui qual é o município de vocês. Vai aparecer essa pastinha aqui. Vocês vão apertar aqui. Vão selecionar qual é o estado de vocês. Eu vou vir aqui no Acre. E vai aparecer essa lista aqui com as cidades, barra, municípios. E aí é só vocês selecionarem qual é o de vocês. Eu vou baixar aqui o arquivo de Acrelândia, só como exemplo. Aí vocês podem ver que ele baixa. Mas quando você aperta para abrir, fica aparecendo essa mensagem aqui. Porque não tem programa para abrir no seu computador, provavelmente. E é aqui que o Google Earth vai entrar. Vocês vão abrir o Google Earth. Aí no navegador de vocês, eu também vou deixar o link na descrição. E aí vocês vão vir nesse íconezinho aqui, ó, escrito projetos. Depois vocês vão vir aqui em abrir e importar arquivo KML do computador. Quando vocês apertarem aqui, vai aparecer a janela para vocês selecionarem o arquivo. Vocês vão selecionar o arquivo que vocês acabaram de baixar e vai carregar. Vou mostrar aqui para vocês. Aí como vocês podem ver, vai dando o zoom. E vai aparecer os setores divididos. Muito legal, gente. Eu achei isso aqui o máximo. O máximo. E eu não sabia disso. E aí vocês que vão fazer o treinamento para recenseadores no final, dependendo da nota que vocês tirarem. Vocês já vão observar o mapa dos setores. Já vão ver qual interessa a vocês. Para começar o trabalho de vocês, pelo setor que vocês querem. E agora eu vou mostrar esse mesmo processo pelo celular. Vamos lá. Então, gente. Aqui no aplicativo também não tem muito mistério. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o aplicativo do Google Earth no celular de vocês. E aí vocês vão abrir. Vão vir aqui nesses três tracinhos. Apertar em projetos também. Vão vir em abrir. Importar. Arquivo. Arquivo KML. E vão selecionar aquele arquivo que vocês baixaram. Só que vocês vão ter que baixar aqui no celular, obviamente. Botou arquivo para abrir. E o Google Earth também vai abrir o setor certinho no seu aplicativo. E é isso, gente. Muito legal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.